Aqui teremos sorteio de ice, como você sabe, vem Glória e apoia o canal E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês Para participar você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha E comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador Boa sorte a todo mundo, quem não ganhar não fique triste Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora Então vamos ao vídeo Seja bem vindo ao Vinglória, meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês Finalmente, demorou, mas estou aqui com a gameplay ranqueada solo Acho que tem mais de uma semana que não gravo uma ranqueada solo para vocês Já dei um ban aqui no Vox, finalmente fiquei em primeiro Bom, já que eu estou em primeiro aqui, eu acho que vou na Django E deixa eu ver Cara, eu vou com o herói que vocês estão pedindo muito, vocês querem ver essa skin aqui Que é a skin de edição especial do Black Então vamos com o Black Vocês querem, então Jeff vai jogar e vai jogar em ranqueada solo Pai, porque casual com os fracos, vamos lá, vamos Vamos tentar não fazer feio A equipe adversária deu um banho Samuel, escolheram o Finn, a Castrol e vamos ver aqui qual será a composição da nossa equipe Qual será o nosso lane e o nosso suporte Ele está um pouco indeciso ali, está demorando para escolher Vamos ver se ele, será que ele caiu? Não, ele está aí, ele vai escolher aqui o Scarf e é isso, teremos um Scarf na partida no nosso time Então eu serei o WP, o Scarf CP e vamos ver qual será o nosso suporte Cara, eu sinalizei ali para um Ardan que eu acho que é uma boa opção aí para esse jogo O suporte está demorando um pouquinho, mas já marcou o Ardan ali e escolheu Teremos sim um Ardan, muito bem, qual será o suporte da equipe adversária? Perdão, o Jungle Fim ali, eu pensei que ia ser um Cru, um Rei, mas não, eles acabaram escolhendo a Alpha E já estamos em jogo aqui, peguei um item WP e apenas uma poção para não gastar todo o ouro Eu não vou precisar de mais de uma poção aí nesse início E aí vai sobrar um ourinho aí para poder comprar mais alguns itens lá na loja um pouco rápido aí Para sair à frente do Jungle, o adversário Vamos lá, vamos começar aqui farmando pelo primeiro minion da Jungle Que é o que recupera a vida aqui ao Trents Trents? Acho que é assim que pronuncia o nome dele, cara Eu fiz um vídeo falando sobre esse mocho da Jungle Pé, te dá uma travada mocho aqui Não começa assim, carai Eu quero vencer essa partida ranqueada Já começou com o Leg, já começou a me dar medo Já deu uma travada ali, mostra Espero que essas travadas não continuem Já pensou em dar uma travada dessa aí no meio de uma TF, de uma Team Fighter? Aí vai dar ruim, véi Aí vai dar muito ruim Ih, meu suporte tá morrendo, filho, não faz isso Pessoal, quando vocês estiverem jogando aí de suporte Aí, Jungle também Dividam os danos dos minions da Jungle É, você tá de suporte, você é tanker Mas no início aí, esses minions podem até te matar se der mole Então tomem cuidado aí, divida o dano com seus adversários Vou comprar aqui na loja, mas vou comprar com medo Porque eu tô com medo da Alpha avançar aqui E tentar me atacar Ih, o capeta tá falando Olha ela aí É um contra um Não, chegou o fim Então corre, Jeff Fala, usa sua ponçãozinha e cai fora Cadê o Ardan pra me salvar? Vem, filho Usa sua primeira... Suu buff Cadê a Ardan? Oxente O Ardanzou foi a porção pra ele, pronto É, vamos dar recuada que o Scarf já chegou aqui Vou Ei, mundinho Que dá tanta bota Isso aí Três minutos e meio de jogo Nível quatro até o momento É... A partida até agora parece que tá balanceada Não houve eliminações Então tá tranquilo Bom, espero que o Scarf tome cuidado lá Pra não sofrer nenhum gank Será que eles estão aí nesse mato? Cara, eu tô achando que a Alpha tá aí, hein? Outro mato Bom, é... Comprei mais... Ah, Jeff Você esqueceu a bota de novo, Jeff Bom, peguei duas funções aqui pelo menos Eu tô andando parecendo uma tartaruga Hum... É, eu acho que não vai precisar subir para a lane ali Vamos direto pra mina Tentar pegar essa mina aqui É, a equipe adversária Ele é a jungle O adversário já deve estar na mina deles também Eu não vou subir não, cara Eu acho que já está aparecendo aqui os minions Não? Ah, apareceu agora Apareceu Então volta, Jeff Boa, aquela mina ali que o Ardan posicionou foi bacana Aquela mina ali vai dar uma visão bacana dos minions da mina Pessoal, ainda hoje eu venho recebendo muita pergunta de como posicionar a mina de forma correta E eu vejo muitos inscritos aí na batalha dos inscritos não posicionando Então pro pessoal novato aí que ainda não viu lá Sinalizei no local que precisa de mina O Ardan já entendeu Paga o pessoal novato aí Opa, peraí Peguei a bota ali Mas a Alpha já chegou Ih, tem a Castro também É hora de recuar sem pensar no amanhã, filho Vamos recuar Não, 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 não Não, velho Não, por que Skaf? Aí tive que voltar pra ajudar Vamos em cima da Castro Ah, levei o stun E deu um... Ah Aí ferra, né, cara O Skaf botou ali pra quê? É um ex pra equipe adversária Não era pro Skaf ir ali pra cima deles Mas beleza O Necroso, ele joga bem Apenas foi um erro Vamos dar continuidade O Ardan morreu apenas agora É... Vamos ver aí se o Necroso ficou um pouquinho mais ligado no jogo Pra não ficar sozinho aí como ele está fazendo agora Cuidado, Necroso A Alpha quase acertou a primeira habilidade ali Se ele pegasse o Skaf ali não ia dar pra nada, hein O Skaf tem pouquinha vida A Alpha chega ali e causa muito dano rapidão Bom, acho que dá pra cima agora, hein Tá na hora de agressivar Vou pra cima, hein Vou pra cima A Alpha tá sem seu bônus heróico ali Então dá pra pressionar agora Ah, não vai fugir de forma alguma Se tem um herói bom de perseguição é o Black, cara Um ótimo herói para perseguição E tive que usar até a primeira ultimate ali Pra poder alcançar Será que dá pra pegar o Cru também? Ih, a Kestrel tá aqui Meu Deus Eita, pô Explosão Ah, tá de brincadeira Acabei sendo isolado ali pela Kestrel Mas foi complicado Acabei sofrendo de stun ali Sofri muito dano E a Kestrel aí Mesmo nos minutos iniciais Ela é muito forte Até nos minutos iniciais Ela é forte E WP, então Ela é muito forte Ela causa muito dano no Black Mas eu vou fazer já já Uma defesa pra ela aí E eu vou me vingar aí Dessa solada Que eu levei agora Vamos lá Vamos lá Dando continuidade aqui, Jeff Esse jogo tem que ser frenético, filho Não basta apenas ganhar Tem que dar uma carregada O pessoal tava pedindo muito Um vídeo com essa skin Então vamos fazer bonito Vamos fazer direito Já pegamos aqui a mina Da Jungle E vamos pegar Os minions também Bom, a Godmine já está quase ceia Sete minutos de jogo É, vamos ver aqui o que é que dá pra comprar Não, eu ia comprar Cara, não Não, não vai dar certo não Vamos dar recuada Eu sei Eu sei que dava tempo de comprar ali Mas Eu tava com Com medo, cara Aquela alfa pulaça no meu pescoço Se a Kestrel junto Não ia dar dois segundos Não ia dar tempo de clicar em um item Se eles aparecerem Apesar de não ter aparecido Ih, agora já foi Kestrel Agora já foi Boa O Kiel ficou pro Skaff E agora Tá Kestrel só Ah, foi pra lá, véi Pensei que ela ia tentar recuar Utilizei a ultimate logo de cara Bom Eu acho que dava puxar essa gold, cara Vamos lá O meu suporte E eu já marcamos aqui E já iniciamos a gold Seria bacana se o Skaff descesse aqui também É o que eu tô sinalizando Pra ele dar uma ajuda Pera aí Será que a gota tá batendo em mim? Oxi Eu ataquei primeiro Não tava nem vendo o sangue descer Olha como o Jeff tá hoje Isso aí Já pegamos aqui a gold mine Então a nossa equipe Já abriu uma vantagem Aí No kill Quer dizer, perdão Uma vantagem no ouro E será que dá pra pegar aqui? Deu Os adversários já estão ali Opa Que passou perto o S, hein Isso Já fechei aqui Um item WP E também Deu uma melhorada ali No escudo É Um reflexo aqui Não será tão necessário Nesse jogo Não tem tanto Stand Assim no outro time Porém Vai ser mais do que necessário Ter uma edge Então Já serve aí O reflexo É Mais uma poçãozinha E vai começar uma treta maligna Começou a treta maliga A Alpha deu uma ultada E o Zé Benio Kimei tá aqui pra fugir Agora a Cash não morre, véi Agora a Cash não morre Finalizei E temos que pegar esse fim agora Não Sem chance desse fim fugir Sem chance alguma Isso Dupla eliminação O Jeff aqui acabou matando E foi um ace pra nossa equipe Agora sim dá pra levar essa torre, hein O Scarf tem mais do que a obrigação De levar essa torre junto com o Arda agora Eles pediram aqui pra eu levar a Mina E eu vou fazer isso, véi Eu vou fazer isso Calma aí que primeiro eu tô dando uma limpa aqui Na Jungle Da equipe adversária Agora sim Vai ser a Mina Ih, não vai ser não, véi Ou não vai? Vai não o quê? Só tem a Alpha ali Vamos pra cima da Alpha Derrete essa menina Isso Já foi Mais um Ou talvez mais dois, né Isso Bom, garoto Agora cadê a Cash? Orquestra Orquestra lá na frente Ela que nós quer, pai Ela que nós quer Causa dano nessa menina Ah, não Estão, Jeff Boa, Jeff Consegui Mais uma eliminação Vamos tentar agora pegar o fim Dessa vez Boa Mais uma dupla eliminação Mais um ex Seguido aqui Nessa Jungle Adversária Essa rodada foi muito boa Pra nossa equipe Essas duas TFs aí Deu pra jogar bem Meu frag no momento É de 6 barra 2 Não tô fazendo feio, pai Não tô fazendo feio Tô representando a skin, hein Tô representando a skin E... Tenho que agradecer aí Porque não deu mais aquelas travadas Fiz um Breakpoint aqui Vamos ver se funciona bem Nesse jogo Bom, o meu suporte já quer iniciar novamente A Gold Será bacana Vamos tentar aqui Porém o Skaf não veio ajudar Seria bacana se ele viesse Mas tem a mina ali Temos visão Eu tenho todas as minhas habilidades E tá aí Mais 164 de ouro Pra nossa equipe Pra cada jogador Bom, vamos subir aqui pra lane E tentar ajudar o Skaf Será que ele tá sofrendo pressão? Que nada Ele tá tranquilo Tá favorável Jeff, essa música já passou do prazo de validade Para Para que tá feio, velho Para que tá feio Vamos continuar farmando Cadê a Alpha? A Alpha deve tá por aqui, hein Não, ela não tá Bom Eu só dei um avançado ali Caso eles avançassem no Skaf Mas não avançaram Então vou pegar essa mina Isso aí Peguei a mina Será que vai começar uma treta ali? Cuidado, pessoal Cuidado aí Opa Ainda roubei ali Isso aí, Jeff Pega Pega Ah, cara Que isso? Não Aí é muito dano Jeff tá longe da treta Jeff é covarde, filho Ah, não deu Não deu De jeito nenhum Eu poderia ter pegado aquela Castro ali Mas eu dei muito mole agora na STF A equipe se dividiu muito Eu caí pra o lado de cá Ficou complicado avançar pra não sofrer dano sozinho Fiquei um pouco recuado Mas foi o melhor fazer Eu poderia até morrer ali Já morri muito Morri duas vezes Já é o suficiente Chega de morrer A equipe adversária não vai me matar mais não, filho E daqui a pouco vou dar uma melhorada aí na minha defesa Vai ficar bacana Cara, eu tô quase morrendo É melhor pegar uma poçãozinha de vida aqui Pra dar uma ajuda E já fechei uma jaqueta de metal Então pode vir, filho Pode vir que o Jeff aguenta a porrada Ó, já pegaram a Gold É... E eu vou pegar esse Minion aqui da Jungle Para recuperar a minha vida E utilizar essa poção aqui também Oi, vai começar uma treta maligna O Jeff tá aqui Vai atravessar pro outro lado ou não? Vamos lá Vamos ver se eu consigo pegar a Castro sozinha Ih, peguei Cadê ela? Opa Opa Eita, deu um stun Ai, meu Deus Ai Opa, Jeff Cuidado, filho Isso, Jeff Agora pega a Alpha Não, a Alpha já foi eliminada Tem apenas o fim Bora com tudo pra cima do fim Temos que pegar ele Agora vai, agora vai, pai Agora vai, hein Isso Dupla eliminação Ficou por conta do Do Skaff dessa vez aí Eu tô farmando aqui Apenas pra adiantar Esses Minions E vamos levar essa torre aí com tudo, cara Não deixa eles se recuperarem, não Vamos levar essa torre Porque eles nascem E tentar pressionar Já uma próxima O Skaff tem uma recuada ali Mas o Jeff não recua não O Jeff é frenético Vamos em cima dessa torre Eu quero mais uma torre Vai, vai, vai Isso Agora pra cima da Alpha Ela tá sem um bônus heróico Dá pra pegar, Jeff Dá pra pegar, Jeff Agressiva, filho Agressiva como você sabe, moleque Isso, Jeff Mais uma eliminação E agora é recua, pai Senão tu morre Recua Isso De longe aqui eu acho que dá pra levar a torre Isso aí Minha primeira skill tá causando muito dano Ela levou um Banff aí nessa atualização Pra quem não sabe Isso aí Tamo levando Já tô indo no Cristal A treta tá rolando firme lá na frente Mas o Jeff não tá nem aí Fui direto no Cristal 14 minutos Quase 15 minutos de jogo Meu frag ficou de 8 barra 2 É um bom frag É um bom frag Faz um bom tempo que eu não jogo com esse herói A última vez que eu joguei com ele Foi quando lançou a outra skin A skin 1 do Black Então faz um bom tempo Eu tô enferrujado com esse herói Mas foi um jogo Tá aí joinha pra todo mundo E essas foram as videos utilizadas nesse jogo Se você gostou desse vídeo Por favor não se esqueça de avaliá-lo Deixe seu joinha Gostei Isso é muito importante Me incentiva a produzir Cada vez mais vídeos aqui Para o canal Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau Tchau